Hum, 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 hum E aí novinha, tu não se assanha Eu vou comer tu e tua jaminga piranha E aí novinha, tu não se assanha Eu vou comer tu e tua jaminga piranha Eu vou comer tu e tua jaminga piranha Ui, novinha você é mó delicinha Tu quer peru de noite, tu quer peru de dia Tu quer peru de noite, tu quer peru de dia Vem sentando, vem sentando, vem sentando na minha pica Vem sentem, 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 sentando na minha pica Vem sentem, 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 sentando na minha pica Tu quer peru de noite, tu quer peru de dia Tu quer peru de noite, tu quer peru de dia E aí novinha, tu não se assanha Eu vou comer tu e tua jaminga piranha E aí novinha, tu não se assanha Eu vou comer tu e tua jaminga piranha E aí novinha, tu não se assanha Eu vou comer tu e tua jaminga piranha Eu vou comer tu e tua jaminga piranha Ui, novinha você é mó delicinha Tu quer peru de noite, tu quer peru de dia Tu quer peru de noite, tu quer peru de dia Vem sentando, vem sentando, vem sentando na minha pica Vem sentem, 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 sentando na minha pica Vem sentem, 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 sentando na minha pica Tu quer peru de noite, tu quer peru de dia Tu quer peru de noite, tu quer peru de dia E aí novinha, tu não se assanha Eu vou comer tu e tuas amigas piranha Eu vou comer tu e tuas amigas piranha Eu vou comer tu e tuas amigas piranha Eu vou comer tu e tuas amigas piranha